Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje a gente vai discutir uma das principais peças do time, um dos titulares absolutos, um jogador que se a gente olhar não tem como sair do time titular, um dos líderes do elenco, vem ganhando uma importância cada vez maior ao passar dos anos. A gente vai falar do Wellington. O Wellington foi um cara que chegou embaixo do Vasco, já tinha vivido bons momentos na carreira em São Paulo, já tinha vivido bons momentos na carreira internacional, não vinha bem no Vasco, a torcida do Vasco super comemorou a saída do Wellington, mas o Wellington chegou no Atlético e foi mais um caso de jogador que o Atlético conseguiu recuperar. A gente tem vários casos de jogadores que chegam embaixo nessa temporada. O Wellington é um daqueles cases de sucesso. O Atlético deu tudo que o jogador precisava para se destacar. O Wellington realmente conseguiu virar uma referência, um líder. A gente vê nos conteúdos que o Atlético disponibiliza, a importância que o Wellington tem no vestiário, a liderança sempre puxa a rodinha, sempre pede a palavra. Então, além do futebol, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele é uma peça muito importante para o grupo, para o vestiário, para os jovens. Então, o Wellington é uma figura muito importante. Não eu sou um jogador muito importante, é um personagem muito importante, por tudo que já passou até se consolidar no Atlético e como lida com essa consolidação. É um líder de verdade. Agora, então, qual a importância do Wellington? O Wellington joga sozinho num setor que ele precisa ser muito exigido. Ou seja, o Atlético joga com uma linha de 4, tem o Wellington aqui com uma linha de 4 na frente e o atacante. Ou seja, o Wellington está flutuando aqui sozinho. Então, ele tem responsabilidade de saída de bola, ele tem responsabilidade de cobertura de lateral, ele tem responsabilidade de chegar para auxiliar a criação do jogo. Enfim, é um jogador que, se você olhar, talvez seja um dos jogadores mais importantes, com mais funções, com mais responsabilidade do time do Atlético e a gente não pode negar isso. E qual são as qualidades do Wellington? Um cara que tem um bom passe, é um cara que marca bem, é um cara que tem uma boa chegada no ataque para ajudar a criação de jogadas, é um cara que cobre bem a defesa, preenche bem esses passos. Então, existem várias características para a gente elogiar, várias qualidades para a gente elogiar o Wellington. Acho que o grande ponto do Wellington é que é um jogador que demora a deslanchar na temporada, é um jogador que precisa de tempo para encontrar a melhor forma na temporada, já foi assim em São Paulo, já foi assim no básico, é assim no Atlético. Tanto que nesse comissinho de temporada o Wellington variou entre jogos muito bons, como contra o Penharão, e jogos não tão bons, falhou ali contra o Paraná, achei uma partida muito ruim do Wellington. Então, a gente já viu que é um jogador muito importante, a gente já viu que é uma peça fundamental para esse time do Atlético, além de ser um líder fora de campo, ali no vestiário. Agora, o Wellington precisa de uma reserva? Os jogadores que estão no clube são insuficientes para substituir o Wellington, para entrar no lugar do Wellington, talvez quando ele estiver suspenso, um jogo importante, a gente sabe que a taxa de cartões amarelos do Wellington é alta. Então, vamos dar uma olhada no elenco. Quem pode substituir o Wellington em uma consequente lesão, em uma consequente suspensão? Eu acho que a gente pode ver três jogadores. Pierre Vissantos, o Cauã e o Léo Gomes. O Léo Gomes é o substituto imediato do Wellington, um jogador que fez uma boa série de vitórias, um jogador de uma marcação muito forte, vinha fazendo um bom Paranaense, tem menos qualidade com a bola do que o Wellington, mas marca muito bem, é um cão de guarda daqueles à moda antiga. Então, vinha fazendo uma boa dupla com o Christian no Campeonato Paranaense, tem um bom jogo aéreo, tem uma finalização que já ameaçou em vários momentos o adversário. Então, vejo o Léo Gomes como uma possibilidade super real de você substituir o Wellington. O Cauã é um jogador diferente. O Cauã é um jogador mais técnico, o Cauã é um jogador que a bola passa muito pelo pé dele, é um jogador mais franzino, assim como o Pierre. Então, é um jogador que faz o jogo girar, é um jogador que tem uma qualidade com a bola diferente, tanto do Wellington quanto do Léo Gomes. É um jogador realmente que o Atlético olha com muito potencial. Então, esse cara vai virar um grande jogador. E o Pierre Santos é um jogador que chegou do Figueirense, um jogador de boa marcação, boa saída, mais dinâmico. Então, você tem três perfis de jogadores diferentes para substituir o Wellington. Então, dá para você botar cada jogador desse numa circunstância diferente. Se tiver que substituir o Wellington numa partida que você vai atacar mais, bota o Cauã. Se tiver que botar numa partida que você vai defender mais, bota o Léo Gomes. Esses jogadores estão prontos para encarar um calendário de Série A, de Copa do Brasil, de, enfim, de Libertadores? Eu acho que, jogador, a gente não vê se está pronto pela idade, a gente vê se está pronto pelo nível de atuação. O Léo Gomes, sempre que atua, faz bem, não tem nada para falar do Léo Gomes. A gente pode falar, é meio brucutu, não joga tão bem com a bola, mas isso é características do jogador. Você não pode exigir uma característica de alguém que não pode te entregar aquilo. Eu acho que esse é um dos grandes erros do futebol. Ver um jogador numa função que não é a dele, tendo que exercer algo que não engloba as características dele, e acaba indo mal. Mas vejo o Wellington com três jogadores jovens, três jogadores de perfis diferentes, eu acho isso muito importante, você ter um elenco que tenha várias características, que complete em vários setores. Então, a dúvida é, o Wellington precisa de uma reserva? O Wellington precisa de uma reserva. Todo jogador precisa de uma sombra. Esse reserva está no grupo do Atlético? Esse reserva pode estar no grupo do Atlético? E provavelmente está no grupo do Atlético. Eu não trairia o Richard, eu não trairia outro jogador para substituir o Wellington, sendo que você tem três garotos ali com muito potencial. Você pode recuar o Eric para fazer essa função também, é um jogador que joga mais à frente, mas pode fazer esse primeiro homem. Então, vejo o Wellington importantíssimo para o Atlético, uma figura importante, um personagem muito importante. Dentro de campo também joga uma função, como eu falei, rara, uma função difícil, uma função que exige muito do jogador. Precisa melhorar a questão física, vamos ver como ele volta. O Atlético ficou muito debilitado dessa questão física, vários momentos impedidos de treinar. Então, o Wellington é um dos jogadores que eu mais me preocupo nessa questão física. Ao longo da temporada, certamente vai desmanchar, vai começar a jogar o seu melhor futebol. Agora a gente tem que entender como ele volta. Mas olhando para o banco de reservas, olhando para o grupo, olhando para os jovens jogadores, não ficaria preocupado com a cabeça de área do Atlético. São jogadores de muito talento, muito potencial, passagem por seleção brasileira de base. E como eu falei, insisto, algo que é muito importante, características diferentes para circunstâncias diferentes. Um jogo pode fazer mais sentido botar o Cauã no outro Léo Gomes, no outro Pierre. E são jogadores que, não é a idade que vai definir se esses jogadores estão prontos ou não. É o nível de atuação. E por enquanto, pelo menos o Léo Gomes mostrou um nível de atuação bem considerável. Um dos destaques do Campeonato Paranaense. E o Campeonato Paranaense não serve como um laboratório para o Atlético testar jogadores, desenvolver jogadores. O Léo Gomes passou por esse laboratório, passou por essa primeira, e agora já entra para o resto do calendário do Atlético de uma outra maneira, muito mais consolidado, muito mais forte, muito mais inteiro para ser esse substituto da camisa 5 do Atlético. Beleza, rapaziada? Ainda tem, como eu falei, é ele que pode fazer a função, ainda tem o PR, ainda tem o Cauã. Não traria outro jogador. Vejo essa posição muito bem guardada no Clube Atlético Paranaense. Show? Tamo junto. Tchau.